Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Presidente, Marcos Santana, vice-presidente, Joelson, regente, Genivaldo, com regente, Felipe, Mó, Hudson, Matheus, coreógrafo, Karen, instrutor de linha de frente, Pedro, instrutor de carcussão, Otoniel, linha de frente, 35, banda 40, total de 75 alunos, a Donda é campeã baiana em Vita, em 2016, agradecimentos a Deus pelo simples fato de nossa existência, mensagem, um sonho Que se sonha de modo que só fica no pensamento Catu e região recebem de braços abertos, Banda Márcia Fapa em julgamento! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.